E aí pessoal, hoje eu vou estar ensinando como excluir a conta Google do Lenovo K6 Plus Primeiramente, você vai precisar de um cabo USB para conectá-lo no computador Precisa de computador, eu tentei muitas formas de fazer só com o celular, mas nenhuma deu certo Essa aqui é atualizada, você precisa do computador, não dá certo de outra forma, pelo menos eu não encontrei Então você vai ter que baixar esses dois aqui, dois programas Desbloqueei o Lenovo e Drives Vou deixar o link onde você pode baixar E vai aparecer assim Pronto, depois que você baixa, você extrai Como é que faz isso? Você baixa, coloca na área de trabalho, fica melhor E você faz isso Extrair aqui Clica em extrair aqui Mas como eu já fiz isso Pronto, você clica em extrair aqui Vai aparecer essas duas aqui Duas pastas Aí você vai vir em Driver Você vai clicar em Driver Pronto, você clicou em Driver Aí vai ter outra pasta com Driver Você clica de novo Aí você Vem aqui Instala Aperta duas vezes Instala Pronto Aí você volta Tudo aqui mesmo Você volta Aperta duas vezes aqui E segue todos os passos Depois Você fecha Aí vai aparecer esse Minimal EDB End Fast Boot Aí você vem para o aparelho agora Ele tem que estar desligado Viu? Ele tem que estar desligado primeiro Para fazer isso Aí você vai vir para o aparelho Você vai clicar no botão Power E no volume mais Os dois juntos Aí Quando aparecer Lenovo Você solta O botão Power Aí vai aparecer uma tela Uma tela com Várias opções aqui E outras aqui Aí vai ter Fast Boot Bem aqui Do lado de Recovery Tem Fast Boot Você aperta em Fast Boot Depois disso vai aparecer aqui em cima Modo Fast Boot Aí você conecta aqui ó E no computador Beleza? O carro vai ser bem Abrei aqui o desbloqueio Lenovo Aperta aqui Em Lenovo Aí remove FRP Vai aparecer executar Você dá dois cliques Na janela preta Que vai aparecer Dois enter Dois enter Quer dizer Você dá um enter E depois outro Depois disso Você vai ver que O seu aparelho vai reiniciar É conectado ao cabo né E pronto É só você ir seguindo Primeiros passos É ignorar Iniciar E ele vai ficar assim E ele vai ficar assim Não Pronto Se você gostou Dá um like Tá? Ajuda aí Porque Deu trabalho fazer isso aqui E valeu pessoal Espero ter ajudado aí vocês Assim como É Eu vi um vídeo que me ajudou Tá? Obrigado Por assistir o vídeo